Chega mais que a Outlet Store está arrasando na coleção outono e inverno. Renato, enlouqueci de tanta coisa linda, tanta novidade. Muita novidade, a loja está cheia. Chegaram hoje mais de duas mil peças de roupas. Você ouviu isso? Vamos ver um pouquinho. Olha só esses modelos que o Renato separou pra gente. Renato, muitas cores, bonitas, uma qualidade incrível e o preço melhor ainda, né Renato? É, imbatível. Acho que ninguém consegue chegar no preço que a gente chega, porque nós somos lojas de fábrica, né? Fora a qualidade que já é reconhecidíssima e o estilo encantador da Outlet Store. Gente, dá uma olhadinha nesses modelos. São lindos. Olha o detalhe do corino dessa peça. É muito bonito. Preço super bacana, novidade que não acaba mais. Brilho e estilo é com a Outlet Store. Muita novidade pra você. Tiago, vem chegando pra cá que eu quero mostrar, porque não tem só isso, não tem muita coisa. Gente, olha isso. Olha essa blusa que linda. Dá. E tem muito mais pra você. Homem e mulher super bem vestido é aqui na Outlet Store com preço super bacana, né Renato? Muito. É só chegar pra cá. É só chegar. Olha só. Essa blusa, olha a cor. Olha só. Tá com vontade? Então corre pra Outlet Store. Tricô masculino. Olha que lindo. Olha que tricô. Masculino esse aqui, né? São lindos, gente. Olha só. E polos. Polos incríveis com preço super bacana. É só aqui na Outlet Store. E tem duas unidades pra você aqui em São José do Rio Preto. Hoje é onde? Vamos lá. Nós estamos aqui hoje na Redentora, na Rua Rio Preto, número 3232. Telefone 3222 4530. E outra unidade. É lá no Distrito Industrial. Telefone 3234 3831. Quer se vestir bem neste outono e inverno? Outlet Store. Vem pra cá.